Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e muito boa noite para quem é da noite. Aqui o ateliê Cláudio Velasco para fazer um tutorial de como utilizar a calculadora fácil de artesanato. Isso mesmo minha turma, vamos parar de ficar perguntando quanto se cobra pelo produto que a gente confecciona. E você vai dar o valor correto da sua mercadoria através dessa calculadora. E vamos agora ao tutorial de como ela funciona, tá bom? Essa calculadora, ela serve para dois tipos de artesanato, tá? Um artesanato que é aquele que a maioria das pessoas fazem, tipo MDF, pintura, crochê, tricô. Esse tipo de artesanato é o artesanato com a costura criativa, que é aquela que trabalha com tecido. Isso mesmo, essa calculadora, ela precifica o tecido que você vai utilizar no seu produto, na confecção do seu material. Então vamos ao primeiro passo a passo. Calculadora fácil de artesanato. Gente, já coloquei aqui até um título, aqui você pode colocar o título que você quiser. Vamos fazer hoje, trabalhar com MDF, fazer hoje uma caixinha de chá, ou melhor, a caixinha já está feita. Vamos dar o valor a ela. Primeiro nós viemos aqui, ó, em custo de negócio, tá? Aqui, nesses botões vermelho aqui do lado, se você colocar em cima, você vai saber o que que significa. Tá com dúvida? Clica aqui que você vai saber o que significa essa área aqui para você preencher, tá bom? Então vamos lá, custos fixos. Gente, o que que é custo fixo? Tudo aquilo que você tem uma despesa mensal, como luz, água, telefone, aluguel, tá? Celular. Então isso são valores fixos por mês. Como a gente normalmente trabalha em casa, então eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fui juntando e resolvi colocar um preço fixo, desses valores todos aí, de 150 reais. Então eu vou aqui e coloco 150 reais, tá? Partindo para a parte de baixo, imposto. Se você tira a nota fiscal, se você tira, você coloca. Se você não tira a nota fiscal, não coloca o valor aqui do seu imposto, tá bom? Vamos para o de baixo, comissão. Comissão, gente, é tudo aquilo que você paga para alguém vender o seu produto. Não tem ninguém vendendo, é você mesma que vende? Então não coloca. Se tem, coloca. Horas por dia. Gente, quantas horas vocês trabalham por dia? Eu normalmente trabalho 8 horas. Difícil passar desse tempo. Mas tem gente que trabalha mais, tá? Dias na semana. Quantos dias na semana você trabalha? Nossa, isso aqui está caindo o tempo todo, né? Então vamos lá. Eu trabalho 6 dias na semana, tá? Então eu coloco aqui 6. Outros custos, gente. Aqui é tudo que você gasta de vez em quando. Como? Embalagem, tags, cartões de visita, aqueles negócios todos. Se você bota isso tudo no seu produto quando você entrega para o cliente. Aí você bota suas despesas aqui. Vou colocar aqui 1 real, tá? Porque tem sempre um saco plástico, uma tag ou um cartãozinho que você coloca, né? Então eu botei ali 1 real de despesa. Margem de lucro. Gente, não fica com pressa de colocar 100%, 200% não. Por quê? Porque essa conta toda aí, ela vai num somatório que vai ser agregado ao valor final da sua peça. Então aqui a gente coloca mais ou menos 40%, 50%. Quer colocar mais? Gente, pode colocar. Mas eu não indico. Vai onerar muito o valor da sua peça. Então eu vou colocar aqui 50%. Tempo por peça. Gente, aqui é quanto tempo você leva para fazer, no caso, essa caixa de chá. Eu vou colocar que eu levo 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então eu vou colocar aqui 60%. Salário. Se eu fosse viver só de artesanato, ou vou agregar esse preço ao valor que eu já tenho de salário, quanto eu gostaria de ganhar vendendo os meus artesanatos? Eu botei assim, 1.500 reais. Então eu vou colocar aqui 1.500 reais. Aqui embaixo, gente, quando eu clicar, baseado em toda essa função aqui, todos esses cálculos aqui, ele vai me dar o valor da minha hora. Ó, 7,30 reais. Então se alguém te pedir para fazer alguma coisa e você não sabe o quanto cobrar a hora, você já vem aqui, ó, e coloca as especificações e você vai saber quanto vale a sua hora. Tá? Esse valor aqui, ele já foi para o resultado final aqui, ó. Ele já está agregado aqui nesse preço final. Tá? Por isso que eu disse para vocês, ó, a peça, a caixa de chá, ela já está custando 12,83. Então se você majorar aqui e botar 100%, 200%, esse valor vai aumentar e muito. Vamos ver agora o custo do seu material. Agora sim que vai entrar tudo aquilo que você comprou. No caso aqui é a caixa de chá, ó, caixa de chá. Você comprou, não sei quanto custa uma caixa de chá, gente. Vou botar aqui 5 reais. Quantidade foi uma, né? Gastos foi uma. Então total 5 reais. Para você fazer essa caixa de chá, você precisa de lixa. Você comprou um lote de lixa, né? Por 2 reais. Nesse lote de lixa vem 10 lixas. Você usou nessa caixinha duas lixas. Então essas lixas te saíram a 40 centavos. Tá? Você comprou a tinta. Você comprou a tinta que você vai pintar essa caixinha, custou 3,50. Tenho a mínima ideia, gente. Tá? Quantidade de tinta que você comprou. Você comprou um vidrinho só para pintar essa caixa. Então você bota 1. Gastou tudo, bota 1. Preço total 3,50. Aí você tem que botar um fecho. Você compra um pacotinho de fecho a 3 reais. Esse pacotinho de fecho vem com 10 peças. Dessas 10 peças, você usou duas peças. Então essas duas peças saíram a 60 centavos. Pronto. Sua caixa está pronta. Quanto ela está te saindo? 9 reais e 50 centavos. Só a caixa. Que foi agregado ao seu resultado final. Total. Você vai vender essa caixa de chá a 27,08 reais. Que já vai estar aí todo englobado no preço final do seu trabalho. Tá vendo? Que facilidade usar a calculadora fácil de artesanato. Um espetáculo, né? Aí você quer gravar. Por quê? Porque você vai fazer outras caixas de chá. Né? Desse mesmo modelo, gastar esse mesmo valor aí. Então o que você vai fazer? Você vai gravar esse arquivo. Você vai lá em arquivo, no seu canto superior esquerdo. Clica. Vai vir aqui, ó. Salvar como? Você vai clicar. Vai aparecer aqui a janela que você quer gravar. Você quer gravar em área de trabalho, documentos ou outra qualquer. Tá bom? E você vai gravar seu produto ali dentro. Não quer gravar? Gente, não grava. Sai sem gravar. Sem problema nenhum. Tá certo? Aqui, ó. Em frente ao Ateliê Cláudia Velasco. Tem o link que manda você direto para o meu canal no YouTube. Quer saber tudo o que eu faço? Você que não conhece o meu trabalho no YouTube. Dá uma passadinha rápida lá. E se inscreve. Tá bom? Tô aguardando por você. Qualquer coisa, qualquer comentário, deixa lá. Ou no meu Instagram. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. Estou esperando por vocês. Fui! Mas eu volto. Tchau.